Carros dos Youtubers antes e depois da fama voltou mais atualizado que jogo da feira de Playstation 2, vocês vão saber os primeiros carros dos Youtubers, fica meio óbvio né, os carros do meio e os atuais, a evolução. O primeiro é o Enaldinho, qual carro você acha que o Enaldinho, que é um Youtuber, com mais de 38 milhões de inscritos tem? Tem um Del Rey, não? O primeiro carro dele é um carro super inusitado, vocês não vão adivinhar, é um Jeep Willys 1966. Sim galera, é inimaginável para um jovem, lindo igual eu assim, que compraria um Polo, não sei como o primeiro carro. O cara lançou um Jeep antigo, na cor azul, não é maneiro demais galera, o carro ele tem uma capota de lona assim, que você consegue dobrar ela, ele vira conversível, dá para você jogar na lama, geralmente ele tem um motor 6 cilindros, com mais que a sua mãe, com 90 cavalos em média, é um carro bem da hora, como primeiro carro, bem inusitado, e hoje custa na faixa de 30 mil reais. Com o crescimento do canal, obviamente a evolução foi começando, e o segundo carro dele foi uma Land Rover Evoque vermelha, ano 2013, modelo Prestige, e olha, é um carro que é para você desfilar legal na oficina, porque dizem que quebra para caramba, e ó, a autopeça fica feliz com você. Mas obviamente, o carro tem teto solar panorâmico, interior de luxo, o pessoal despreza o motor da Evoque, mas é um motor 2.0 de 240 cavalos, carro bom para caramba, para o mecânico, não, brincadeira, é bastante luxo, com certeza. Só que o modelo 2013 começou a dar uma desvalorizada, e hoje em dia está na casa dos 100 mil reais. Foi um baita salto, né, do Jeep para o Evoque, mas o salto vai começar agora, galera. O terceiro carro do Rinaldinho agora é uma Porsche Boxster S, modelo 2012 na cor marrom, motor 3.4, mais de 300 cavalos, ele pegou uma versão conversível, né, o primeiro carro dele foi conversível, agora a Porsche, anda bem. Lindo interior caramelo, vocês vão ver que tem muita Porsche aqui, vai ter interior caramelo, a gente não sabe porquê, vamos descobrir esse mistério da sociedade. Para você debochar no like, deixa o likezão, e um carro desse hoje custa em torno de 290 mil reais. Só que não para por aí, o próximo carro do Rinaldinho foi uma outra Porsche, só que agora é evolução, subiu de categoria literalmente, porque ele pegou agora uma 911 na cor branca, galera. Não é conversível, não cabe a cabeça do Bilotto lá dentro, mas pelo menos tem um teto solar panorâmico que abre, interior maravilhoso e tudo mais. É uma 911 carreira 2019, novíssima já da nova geração, 992, motor 3.0, 370 cavalos, e uma dessa em torno hoje, ano 2019, custa em média 700 mil reais, dependendo da configuração. Podendo ser para mais ou para menos, é, você está achando que é baratinho? Claro que não, é 2019, é mais nova essa Porsche, é das novas. Só que ele evoluiu mais ainda, e o carro atual dele é um dos mais caros aí que vocês vão ver. O carro atual dele é um Chevrolet Corvette Stingray, galera, exatamente, ele tem um teto, ele não chega a ser conversível, o teto abre pelo controle remoto do carro. Fica o estilo Targa, o carro é lindo e maravilhoso nessa cor vermelho cereja, aerofólio, interiorzão tem um painel assim que dá para ver os horários da Índia, do Japão, dá para ver vários horários nos multimídias ali, botar um Calypso. Fala sério, motor V8 6.2 com mais de 500 cavalos, o carro é lindo, tem um ronco, olha, eu não vou nem roncar aqui que eu não vou conseguir imitar. E quanto que você acha que custa esse carro, galera? É um carro que foi comprado zero quilômetro, é um carro, é literalmente um novo Corvette, e ele está na casa dos 1.5 milhões de reais, exatamente. Quase... É, o canal cresceu, né? Só o Belotinho, só o Belotinho. Se eu falar, meu carro aqui, vocês vão chorar. Não, eu não posso reclamar da minha vida, mas eu não tenho um carro super esportivo, tá? Por isso que vocês vão comentar bastante aí, qual o carro do Belotinho? O segundo canal é o canal Gnobre, com mais de 5 milhões de inscritos. Ele lançou seu primeiro carro com 19 anos, ele lançou um Subaru Legacy 1998, Vou falar pra vocês, ó, carrinho 2.0, 115 cavalos, pra época já era bastante essa cavalaria, 4 portas, completinho de tudo, e é um carro legal pra começar com 18 anos, né? Porque 19, na verdade. Porque é um carro que custa, em média, 20 mil reais. Achei um até por 16 mil. E depois, ele fez a plotagem igual a Monalisa do Velocity Furiosos 3, deixou só o cano ronco do escapamento, ficou bem da hora. É um carrinho bem bacana como primeiro carro. Agora, o segundo carro dele, aí eu apoio, hein? Foi uma baita da evolução. Volkswagen Jetta TSI, moleque, versão Highline, motorzão turbo, teto solar que não pode faltar no Jetta, interiorzão como? Caramelo, né? Motor 2.0 turbo com mais de 200 cavalos, né? TSI, né? Hoje, um dia, um Jetta desse ano, que o dele é 2012, tá na casa dos 50 a 60 mil reais. Então, é um carro que já se tornou mais acessível, e é um carro que é lindo demais até hoje. Agora, o terceiro carro dele, galera, foi um Mitsubishi Lancer Evolution. Evolution, sim, um Evo de verdade, um Evo X dos últimos. Ele pegou na cor prata, cara, que eu acho lindo, esse aerofólio, esse body kit dele, do Evolution. Motor 2.0, 4x4, quase 300 cavalos. É um carro que hoje é uma raridade, não tem tantos modelos. E o preço desses Evos começaram a subir, porque antes você encontrava 130 mil, 150 mil, hoje ficou mais, cara. Você acha na casa dos 200 mil reais, os bancos ricardão por dentro. Cara, que carro lindo. O próximo carro, na verdade, foi um carro que o Renato deu pra ele, porque eu não sei se vocês perceberam que o Renato é irmão dele. Foi um Camaro amarelo, moleque, da primeira geração que eu mais gosto. Motor V8, aspirado de mais de 400 cavalos. Mano, 2011, essa geração, que o volante ainda não era volante de Onix. Era aquela interna que eu acho mais bonita, não sei vocês. Cor amarela dispensa comentários, esse carro tá na média de 180 mil reais hoje. Antes já era um carro caro, mas hoje já é um preço, você consegue ver preços menores e tal. É uma raridade também, achar ele amarelo inteiro. Agora o próximo carro dele, é só carro da hora. Foi um Golf GTI, na cor preta, com os detalhes vermelhos que destacam, né, na cor. Se você comprar um vermelho, não vai destacar, isso eu quis dizer. Motor 2.0, teto solar que não podia faltar. O dele é o ano 2017, linda demais o carro. Tá novo, né, motorzão, com mais de 220 cavalos, 2.0. O Golf é outro carro que começou a subir muito o preço, você acha na casa dos 220 mil reais. Lógico, tem mais baratos, tem mais caros. Só que quanto mais novo e menos rodado, você já tá ligado. E os acessórios vão ficando cada vez mais raros, aí você já viu, né? O sexto carro dele aí sim, foi uma grande evolução. Foi um Audi TT branco conversível. Ano 2015, 2.0, com mais de 230 cavalos. Carro lindo e maravilhoso. A interna dele não é caramelo, finalmente. Não, mas eu gosto de interna caramelo. Só que ele não ficou muito tempo com esse carro, né? A gente viu na série dos youtubers que bateram seus carros, que infelizmente esse carro deu perda total. E ele tá na casa hoje dos 220 mil reais. E agora o carro atual dele, agora foi uma baita de uma evolução. O Gnobre lançou uma Porsche, galera. Exatamente, uma Porsche Boxster S. Na cor branca, né? Mas a Porsche é um carro da hora, velho. Uma cor branca ainda, que eu acho que ela mais destaca. 2015, conversível, teto marrom, interna linda, rodão, a configuração bem da hora, porque Porsche depende da configuração e vai mudando o preço. Motor 3.4, com mais de 315 cavalos. Lindo demais e tá na casa dos 430 mil reais. E o próximo youtuber da lista é o Lucas Lira, que a gente pesquisou. O primeiro carro dele foi um ponto, galera. Eu gosto de ponto. Um pontinho branco. Ponto branco. Eu acompanho ele desde a série. Cara, é muito antigo esse ponto branco, hein? Eu puxei ano 2010. Versão atrativa. Eu não sei qual que era o motor, mas, cara, um carro desse hoje tá um preço bem acessível. Ele é bem completinho, bem da hora. Custa em torno de 28 mil reais. É um baita carro pra primeiro carro. Ele fez super certo. Na época era um... Prometi, eu não sei se ele pegou zero, mas na época era um carro que não era tão barato assim. Mas ele não pegou zero, não. Mas ele botou até um somzão no porta-malas. Vai tirando. O segundo carro dele, esse... Esse você não sabe. Claro que eu sei. A Land Rover. Não foi. Que carro foi? Não foi. Não foi Land Rover. O segundo carro dele comprou um Onix zero, galera. 2017. Essa eu não sabia. Essa você... Eu pesquisei, lógico. O modelo dele é o LTZ, que é a versão mais top daquele Onix da época. As multimídia. Apesar que eu acho que o LT já tinha multimídia, né? Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Pegou zero esse carro. O LTZ tem vários opcionais. Banco de couro. Vem um monte de coisa extra da versão normal. Obviamente, na época, esse carro era outro preço, né? Porque ele comprou zero. Hoje você acha o LTZ usado a 60 mil reais em média. Um baita carro também, tá? Como primeiro carro. O terceiro aí, sim, foi a famosa Land Rover Evoque. Aquele famoso teto marcador de texto verde. Amaro, eu não sei. Sinceramente... É... É... Lemon... Não sei o que lá. Lemon Pepper, sei lá. O nome desse tipo. Vocês já viram a configuração do Enaldinho, né? A mesma configuração, basicamente. 240 cavalos. O ano dele é 2013 da NM, que é mais ou menos a mesma configuração lá do Enaldinho. Não vou perder muito tempo com esse carro. Tem o carro novo dele. Tem o carro novo. Agora ele lançou um novo, galera. O carro atual dele é uma Porsche Taycan 4S Electrical. O dele... Tirou. Cara, agora ele tirou onde. Ele pegou uma 2021, cara. Nova. Esse carro tem 530 cavalos somados, né? Nesses motores elétricos. É que não dá pra fazer uma... Eu não sei também qual que é a soma. E ele carregado, ele anda 436 quilômetros por hora. Não, lógico que não. Ele anda 436 quilômetros mesmo. De estrada, cidade. Teto solar de vidro. Tela pro passageiro já assistir aquele aviões do forró. Interna vermelha. Carro lindo demais. Extremamente luxuoso. Aquela lanterna que parece um ciclope quando fica ligada de noite. Maravilhoso. Eu não sei se é porque a galera não quer carro elétrico ou... Não sei. Mas eu achei esses modelos a 480 mil reais, 500 mil reais em 2021. E a gente vai ver Porsches aqui, mais antigas, que custam mais caro. Não sei se é porque ela é elétrica e o pessoal talvez queira motor, a combustão, sei lá. Claudio Coringa, com mais de 7 milhões de inscritos, lançou o seu primeiro carro... Ah, cara, eu gostei desse lançamento dele. Ele lançou uma BMW 320, galera. E cor branca já da geração das mais atuais. Eu acho linda. Ano 2013, a interna completona de tudo. Não é interna caramelo. Multimídia ali no centro. Motor 2.0 de 184 cavalos. Tração traseira. E uma dessa, galera, já começou a ficar mais barata. O carro tá em torno de 80 mil reais. Óbvio, é um carro que você vai comprar 80 mil reais. Mas saiba que a manutenção é de um carro de 300 mil. Como se fosse uma BMW 320. O segundo carro dele, aí foi uma evolução da hora também. Foi uma Porsche Panamera 2018 na cor branca, galera. E a interna, agora sim, é como se fosse um terracota. Linda demais. O teto solar abre. Eu gosto de teto solar, que é panorão. Como é que abre? Esse é um modelo híbrido, ano 2018. Tem um motor 2.9 somados ali da 460 cavalos. Uma doideira. Rodões, interna luxuosa. Um carro maravilhoso, né? Não tem o que discutir aqui. Ele custa em torno de 500 mil reais. Até mais que uma Taycan. Caramba, né? Curioso. O seu terceiro carro, deu o que falar na internet. Foi uma Land Rover Velarca. Uma Velar 2021. Ele pegou quase zero. Que é o sonho da galera, hein? Não, é o sonho, até é o meu sonho. O problema são as Evokes antigonas, né? Agora as Land Rover mais novas, filho. Aí você me... Aí você esquece. Ele pegou quase zero. Pegou em torno de mil quilômetros rodados. O carro zero, zero. Cara, a interna é linda, vermelha. Tem uma tela, cara, no meio, assim, do carro. Dos caras que vão atrás. Ficou meio estranho isso. Calma aí. Lindo pra caramba. Motor 3.0. Até me perdi, até me perdi. 340 cavalos e custa em torno de 450 mil reais. O seu carro, agora, a próxima foi uma grande evolução. Mas o atual dele é uma maior evolução aqui que vocês vão ver. Ele lançou uma Porsche 911, moleque. Ano 2021, na cor cinza, cara. 911, né? Das novas, né, cara? Novíssima. Motorzão 3.0, 390 cavalos. Carro lindo e maravilhoso. Mas ele trocou pra uma zero. Só que a zero que ele pegou é uma 911. Que não é uma 911 normal. Mano, o carro foi entregue pra ele de caminhão. Literalmente. Foi um caminhão fechado de guincho. E entregou na casa dele. Com tudo embalado. Os bancão. Tipo de corrida. Uma configuração bem diferentona dessa Porsche. Eu nem sei se é branca. Acho que é cinza gelo. Cara, era o foliozão bonito. As rodonas, as pinças amarelas. Tudo embaladinho. Cara, que carro bonito. Essa aqui é uma Turbo S. A Turbo S tem 650 cavalos, galera. Que carro sensacional. E se você for montar uma zero, mais ou menos nessas configurações, chega a mais de 1 milhão de reais. Não, que 1 milhão. 1 milhão você compra normal. 1.8 milhões de reais. Pra mais. Tá achando que é o carro mais caro da lista? Você achou errado? Renato Garcia, galera. Esse é dono. Ele tem muito carro aqui. Vai ter uma hora que a gente vai resumir. Não tem jeito. Ele, claro, obviamente começou com motos no canal dele. E o primeiro carro que ele comprou foi um Fiat Palio, galera. Olha que da hora. Olha que evolução legal. Começar bem pé no chão, depois vocês vão ver a evolução dele. Ele pegou o de terceira geração, aquele Economy. Nos 2011, bonitão, na cor prata. Só que esse carro não apareceu muito no canal dele. Porque numa rotatória, alguém atingiu a lateral do palinho. O palinho ficou amassado de lateral, a roda chegou a dobrar. E aí ele ficou sem carro um tempinho. E o segundo carro dele foi um marco no YouTube. Porque ele lançou um Camaro amarelo, galera. Na época, não era um carro assim, barato, nem tão caro, mas era o sonho. Não, é o meu sonho ainda. Mas na época, era assim, era um marco assim. O YouTube comprou um Camaro, ele é o caro. E literalmente, ele pegou com as rodas pratas originais, aquela listra preta, que eu acho muito bonita. Ficou tipo o Transformers, né? Que carro da hora. Ele fez muito conteúdo com esse Camaro. Foi um carro assim, que marcou mesmo o canal dele. Marcou muito o YouTube brasileiro. Hoje, como eu falei pra vocês lá do Gui, né? Custa em torno de 180 mil reais, pra mais ou pra menos, dependendo da quilometragem. E o terceiro carro dele, aí eu apoio demais, hein? O terceiro carro dele foi um Nissan 350Z. Quem nunca jogou Ninja 4 Speed Underground 2, você tá vivendo errado, né? Que é o carro que você começa. Ele pegou uma cor vermelha manual, que se tornou uma coisa rara. 350Z já é muito raro no Brasil. Agora, câmbio manual, fica cada vez mais caro. Na época, custava em torno de 120 mil, 130 mil. Hoje, pra você achar um desse, custa na casa dos 280 mil, 300 mil reais, principalmente se você quer o câmbio manual. E ele foi aprimorando muito esse carro. Passou por vários upgrades, body kit. E hoje, ele até compete no drift com o Nissan 350Z, profissionalmente. O quarto carro dele foi qual? Uma Porsche? Não. Foi uma Mitsubishi L200, galera. Que é uma Triton, ou Triton, 4x4, motor 3.2. Ele pegou prata, né? Ano 2013. Só que depois virou o carro... Na verdade, ele já provavelmente já pegou na intenção de ser o carro dos caçadores de lendas. Depois da L200, galera, a gente vai resumir, porque é muito carro, cara. Essa L200 custa em média de 110 mil reais. E as próximas evoluções... Se liga. Teve um Audi TT S-Line 2016 branco. Depois ele foi pra uma Porsche Boxster S. Teve a icônica BMW 8 com as portas que abrem pra cima. Sem falar da Porsche 911, que ele pegou zero, moleque. Agora, o dos carros que ele tem hoje, os carros atuais, que eu acho mais interessante comentar, é o Skyline R34 GTR, legítimo, na cor Bayside Blue, com motor NUR. É o carro do Brian do segundo filme. E a gente fez um vídeo aqui em cima, falando mais sobre esse carro, se você quiser assistir valores e tudo mais. Só que eu não vou ficar falando só de JDM aqui não, tá? Ele tem dois Mavericks. Agora, um carro que ele tem, que eu acho que é muito exclusivo, é uma Ferrari 458 Itália 2011, vermelha. Que carro lindo. Ele falou que a dele tem umas peças de carbono e tal. E é um dos carros mais caros da lista, porque ele custa 2.5 milhões de reais em média. E as Ferraris e Lamborghini tendem a cada vez ficar mais caras. Mas o carro atual dele que eu mais gosto é o GTR 2011 dele, que ele já botou body kit. Não, acho que ele pegou com body kit já. Agora foi mirim, agora foi mirim. Mas o carro dele é todo mexido, velho. Originalmente, um GTR desse tem um motor 3.6, biturbo, com mais de 500 cavalos, se mexer mais um pouquinho, enfim, sobe que sobe. E ele custa em média hoje o GTR que tá ficando cada vez mais caro na casa dos 1 milhão de reais. Frase final motivacional aleatória, sonho é igual ex, sempre grande e distante.